Nós fizemos o combate ao incêndio lá na noite de sábado, às 19h20, e segundo o relato dos transeuntes que estavam próximos, o incêndio começou no lado interno, nós não temos o laudo pericial ainda para afirmar como é que esse incêndio se iniciou, mas segundo os transeuntes lá e também segundo a nossa equipe que realizou o combate, o incêndio se iniciou de dentro da edificação. É na cozinha? Seria o que? O botijão de gás? Alguma coisa assim? O dono comentou alguma coisa? Não, infelizmente a gente não conseguiu localizar o dono da edificação, nós tentamos realizar contato através do telefone que tinha lá no banner que fica à frente, a sanduicheria lá chama do rei, nós conseguimos levantar também que ele estava vendendo essa edificação aparentemente. Ah, e estava fechado então, entendi. Estava fechado, exatamente. Entendi. Então, iniciou esse foco de incêndio lá na parte interna, ele tinha lá dois botijões de gás, nós não podemos afirmar também se se iniciou dessa maneira, porém, o que a gente sempre gosta de deixar as pessoas bem atentas é com relação à parte da fiação elétrica, geralmente os focos de incêndio se dão devido a algum curto que aconteceu em alguma parte da fiação. É, e tem toda a lógica, né, Tenente? Porque se não estava funcionando ali o fogão, o negócio, como é que ia explodir? Porque se estivesse com chama acesa, ligada, a gente poderia até suspeitar disso. Então o senhor acredita? Ali muitos imóveis, a gente sabe que precisaria trocar de fiação, uma fiação mais... Assim como acontece na região de Campinas, né? Infelizmente tem algumas edificações mais antigas que também tem dentro delas a fiação mais antiga, e acaba provocando curto-circuito. Mas, ó, já fiquei feliz, Tenente, só de saber que não teve ninguém machucado nessa história, viu? Exatamente. Infelizmente a gente ainda pega essas situações, né, que são os incêndios causados, principalmente pelo caso de fiações elétricas, que podem muitas vezes estar em situações deploráveis. As pessoas usam muito as extensões que a gente não recomenda. Nós não recomendamos também o uso de T's em tomadas. E sempre estar atento. Quanto mais velho um equipamento, maior os riscos que ele traz. Então mais ele deve estar sendo atento à questão da manutenção deles. Também tomar cuidado com relação à parte de fiação elétrica. Evite usar a fiação que você percebe que ela está em desgasta, né, que tem T, por exemplo. Evite utilizar isso. Sempre use uma tomada exclusiva para cada equipamento. Toda edificação que é exigida pelo Corpo de Bombeiros tem que ter o certificado de conformidade. Então se a sua edificação não tem, procure sempre, né, principalmente edificações comerciais, estar com o certificado de bombeiros, do Corpo de Bombeiros. E também não se pode deixar botijões de gás em locais confinados. Para vocês verem aí, esse incêndio tinha dois botijões lá dentro. E isso aí, infelizmente, é um risco altíssimo e pode, inclusive, acontecer explosões por conta desses botijões de gás. Então o botijão de gás, ele deve ficar sempre em um local externo e arejado. Não pode ficar dentro de locais confinados.